Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, o programa meio de campo, ponto de encontro do esporte voto poranguense e hoje o assunto é futebol, é campeonato brasileiro, o bicho está pegando, ninguém segura o Corinthians, será que já pintou o campeão já com 12 rodadas? Vai falar bastante sobre isso também, o Palmeiras que o torcedor está meio desconfiado, está meio que vai ou não vai, enfim, está meio estranho, meio sinistro ali as coisas do lado do Palmeiras e o São Paulo que desceu um pouco mais ainda na tabela de classificação no clássico contra o Santos que agora, nessa semana, inicia o trabalho do Dorival Júnior. Incrivelmente, não foi pensado, mas o debate desse clássico vai ser quente aqui hoje porque temos um Santista e um São Paulino aqui, mas o pessoal com o comentário sempre coerente e já são, posso dizer assim, grandes amigos, sócios do programa meio de campo, o pessoal gosta bastante quando eles participam com a gente. Paulo Emura, bem-vindo novamente ao programa meio de campo. Está feliz, né? Estou feliz, estou tranquilo, né? E por acaso eu chego no programa hoje e deparo com um São Paulino que ontem nós tivemos um embate e realmente o São Paulo levou a pior, né? Então a gente fica feliz, mas tenho certeza absoluta que a gente como torcedor, como esportista que é, e o time do São Paulo, um grande time, tem marcos, grandes coisas que já marcaram no futebol, é um time que não vai cair não. Pode ficar tranquilo que a diretoria, a contratação do novo técnico, tenho certeza absoluta que o São Paulo vai se recuperar e não vai ser campeão, né? Mas chegar lá no meio está tranquilo. Poderia a história ser diferente, quando eu convidei os dois ainda não havia acontecido aí o jogo, né? Poderia estar com outro discurso, mas enfim, a gente vai passar limpo aí o final de semana esportivo, toda essa rodada do Brasileirão, 12ª rodada. Nosso segundo convidado de hoje, professor Fernando Delavalle, bem-vindo ao programa Meio de Campo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Desejo a todos uma excepcional semana, mas eu acho que eu entrei em uma cilada, foi armado isso. Porque o São Paulo que está decrépito, está vindo na decadência aí, enfrentar o Santos na Vila, que é difícil. E vocês podem até observar a disposição das cadeiras, eu estou diminuído em relação ao São Paulo, está todo aqui participando. O Paulo Lemura, todo elegante, esnobando, a gente... Para o Douglas Rigo Skar, mostrar o Paulo Lemura, olha que elegância, a gente está passando vergonha aqui, tanta elegância, a gente está tão simples, né, Fernando? É, é que o programa é tão bom, tão bom, que eu tenho de vir à altura do programa, né? Tá certo. Eu tenho aqui 20 e tantos anos de TV Unifev, e agora que a gente vê a ascendência da TV Unifev, a gente tem de vir a toda... Agora é alta definição agora. É alta definição, então se a gente vê tranquilo, a gente tem de chegar aqui bem, assim, humorado, uma roupa melhorzinha e tal, porque eu fico feliz da vida de ver tudo isso. Tá certo. Começar o nosso bate-papo aqui, passando os resultados dessa rodada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada teve início no sábado, com a derrota do Atlético Goianiense, perdeu por 2x1 no jogo em casa contra o Vitória. O Clássico do Rio de Janeiro, marcado por violência, o Flamengo fez 1x0 no Vasco, em São Januário, com cenas lamentáveis. Corinthians 2x0 na Ponte Preta, esses confrontos de sábado. No domingo pela manhã, Chapecoense 1x1 com o Atlético Paranaense, Cruzeiro fez 3x1 no Palmeiras, jogos da tarde, o Palmeiras teve uma sequência interrompida de vitórias. O Grêmio, zebra da rodada, 2x0, ele foi derrotado em casa para o Havaí. O Bahia empatou com o Fluminense por 1x1, Botafogo e Atlético Mineiro também empataram 1x1. O Santos venceu o Clássico Paulista 3x2. E é justamente sobre o Clássico que a gente inicia o nosso debate esportivo, falando desse jogo. O Copete fez 3x3, o Santos venceu, derrubou o São Paulo para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O jogo aí que o Santos começou a todo vapor, jogando na Vila Belmiro, abriu os 3x0, mas teve pênalti, que o São Paulo não conseguiu fazer com o Lucas Prato. E depois, no segundo tempo, o São Paulo conseguiu incomodar, fez gols. O Santos, na minha opinião, mudou um pouquinho a postura. E o São Paulo foi para cima, fez dois gols, mas não o suficiente para não conseguir chegar ao empate. A gente vai analisar esse jogo. Aliás, a situação de Santos e São Paulo vale o debate, porque tem muito assunto para falar. Mas, primeiramente, da partida, Paulo Emura, o Santos se aproveitou aí desse momento de transição do São Paulo, né, Paulo? É, realmente o time do Santos, na Vila Belmiro, é difícil para ganhar lá. Não é imbatível, mas é difícil para ganhar. E o São Paulo, com a fragilidade que está agora, com a falta de jogadores, São Paulo foi o oitavo time do mundo que mais vendeu o jogador em 2016 e 2017. Eu vi uma pesquisa e é o primeiro do Brasil que mais se arrecadou em dinheiro, foi o São Paulo. 130 e poucos milhões, né? Cadê essa reposição de jogadores? Cadê o técnico, técnico mais experiente aí, né? Porque o Rogério Senna veio depois de jogador, foi lá, fez um estágiozinho lá de piloto de teco-teco, né? E queria tocar um boi. O Fernando Alavara tem certeza que é uma opinião diferente, mas daqui a pouco... Aí fica difícil, né? O Paulo, mas do jogo. Aí, do jogo, do jogo. O jogo foi, realmente, o Santos partiu para cima, realmente precisando dessa vitória para pegar uma colocação melhor, que está ali meio embolado, né? O Santos deu uma oscilada nas últimas rodadas. É, deu uma oscilada, mas agora, aí, partiu para cima, São Paulo mais frágil e o Santos também só sabe jogar no ataque, tá? Chegou no segundo tempo, o Santos deu aquela folgada de 3 a 0, Levy Cup pegou e segurou um pouco o time, aí o São Paulo partiu para cima, quase que empatou, viu? A gente estava comentando fora do ar aqui que foi uma tabela um pouco ingrata com o São Paulo, esse clássico fora de casa, na Vila Belmiro, nesse momento, né, Fernando? A partir de agora, talvez o jogo já comece na próxima rodada com o Atlético Goianiense e também o início do trabalho, na segunda-feira, do Dorival Júnior. Mas o jogo em si, você esperava, estava confiante numa vitória do São Paulo? Ou esperava mesmo que ia ser a pedreira que foi? Não, esse São Paulo não tem passado confiança já há algum tempo. E não é só nesse Campeonato Brasileiro, não. Já vem de alguns anos onde eu tenho plena convicção que o problema do São Paulo chama-se diretoria. Tem vendido bem, tem vendido muito e tem vendido bem. Tem comprado mal. O São Paulo dificilmente tem acertado em contratações. A gente observar nos últimos anos, o Corinthians trouxe jogadores desconhecidos, como o Ralf, como o Paulinho, como o próprio Juscelê, o Felipe Zagueiro, esse Pabllo. O atual elenco que o Corinthians está se tornando um elenco supervalorizado, que no início do ano ninguém apostava. Então, além de eles acertarem em contratações de jogadores desconhecidos e baratos, tem usado bons jogadores da base, o que no São Paulo não tem acontecido faz tempo. Se olharmos na história, as últimas boas investidas do São Paulo que eu vejo foi quando trouxe do Goiás o André Dias, zagueiro, trouxe Josué, volante, trouxe Danilo, meia, que o time se tornou tricampeão mundial, conseguiu aquela sequência boa no Brasileiro. Esses jogadores foram embora e prosperaram em outras equipes. A partir daí o São Paulo só tem errado. investiu em ex-jogadores do próprio Santos, Rodrigo Souto, antigamente lá, Cléber Santana, Marlos, Canhete, Centurion, o Michael gasta 22 milhões em um zagueiro médio, para quem teve bons zagueiros. O lateral cortês também foi contratado como uma sensação e não... Você falou lateral cortês, laterais foram cortês, Clemente Rodrigues, que veio, um argentino que veio e não virou nada, Juan, é Carleto, Thiago Carleto, Juan, Carlinhos do Fluminense, lateral direito, Bufarine, Bruno, Reasco... Bufarine veio com fama. Esse daí é um que veio com... De desconhecido, tu disseram, não sei o que, Ratinho do Mojimirim, tu disseram o tal de Éder, tu disseram o Jean Carlos, o Reasco equatoriano. Então foram várias investidas erradas, várias contratações que não prosperaram no São Paulo. Chaves, comentei de Centurion, Fabrício, um volante que viveu no departamento médico, o Alisson, atacante, Negeba, e a gente tem mais de... Para listar 50 jogadores medíocres contratados pelas diretrizes de São Paulo. Ou seja, não digo que sejam medíocres, que não renderam, conforme poderiam. Eu acho que o São Paulo errou muito, o problema do São Paulo é gestão, foi bem comentado pelo São Paulo, entrou muito dinheiro, esse dinheiro não foi reinvestido, o São Paulo era espelho dentro de campo, fora de campo, problemas que surgiam eram resolvidos internamente, infelizmente mudou muito isso, até questões ilícitas vieram à tona envolvendo diretores. Com relação ao jogo, era de se esperar dificílimo, já era aquele jogo que a perder para o Santos lá na Vila não é nada estrondoso, mas deixar de ganhar de times menores no Murumbi, isso aí é problemático. O Paulo comentou do Rogério Senne, a meu ver, ele foi usado, ele foi boi de piranha da diretoria. São Paulo, no final do ano, no passado, após mais uma campanha ruim, a oposição estava crescendo, o Marco Aurelio Cunha sendo um dos cabeças, provavelmente. Aliás, entende muito de futebol, o Marco Aurelio. Entende muito, e outra, o Rogério Senne viria como gerente de futebol dele, a função que eu acho que ele deveria exercer. Porém, o Leco, safado, o esperto, entre aspas, como é, presidente de São Paulo, se articulou, chegou no Rogério Senne, persuadiu, convenceu, encheu o bolso dele, fez uma promessa, uma ilusão, uma cabeça dele. De estrutura. E ele antecipou a carreira de treinador que poderia vir à frente. Então, o sonho sempre foi tomar conta do São Paulo. Aí, prometeram o mundo e o fundo, e ele fez essa multa recisória alta, foi mais um motivo para persuadi-lo, para convencê-lo, e eu acho que ele foi usado pela diretoria de São Paulo. Poderia ter feito o melhor trabalho? Esperávamos mais do Rogério também, mas, porém, eu acho que a culpa é da diretoria. E o time que o São Paulo tem hoje está se esfacelando. Bons jogadores acabaram indo embora. No meio de campo do São Paulo, tinha o João Schmidt, um bom volante, poderia prosperar, foi embora. Thiago Mendes... Luiz Araújo. Luiz Araújo é um jogador que está despontando. Davi Neres, jogador novo, que estava indo bem, foi embora. O próprio Maicon, embora seja... Jogue isso e acha que joga muito mais do que isso, serviria na zaga. Rodrigo Caio foi embora. Leão, com o menino zagueiro, poderia evoluir. Bom zagueiro, foi embora. Seguraram outro. O grande problema aí, eu acho o seguinte, a minha posição que eu acho, que o time do São Paulo, a equipe do São Paulo, precisa baixar um pouco o salto, porque eles estão achando que está naquele patamar de campeão de Libertadores, campeão de não sei o que, campeão de não sei o que lá, e não desceram do salto. Vamos, vamos... Mas o Paulo, mas a questão... Então, mas o Fernando, a questão que é assim, é que a gente fica... O São Paulo é difícil avaliar, porque ao mesmo tempo que a gente vê que saiu peças importantes, tem Lucas Prato, tem Cueva, tem alguns jogadores que... De nome. Que tem uma certa rodagem. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta, que o assunto está bom falar mais dessa situação do São Paulo. Também, corintianos hoje, mais uma segunda-feira de alegria. Feliz da vida. Feliz da vida, com razão. O Corinthians jogando o fino da bola, time com raça, time jogando todo mundo, você percebe qual todo jogador corintiano. Ou por todos, todos por um. Com o mesmo foco. E já o Palmeiras está ao contrário disso daí. O Palmeiras está chatinho, viu? Uma coisa que está acontecendo no Palmeiras. A gente volta já já para falar mais dos grandes clubes de São Paulo.